Clube de Brega Na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir França e Maçosa vaqueiro Alô, meu de Dey, Chagas, filho O moral do Piauí Que o Hugo vaqueira é meu, meu brother Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Isso aqui é França e Maçosa vaqueiro Atualizou de novo Do Piauí 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 Se aqui é França e Maçosa vaqueiro Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem ouvir Mando mensagens amigo Não atende, não responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga De neve Que socorro do Piauí Atualizou de novo galera Chame a fiesta Alô meu DJ Betnei Socorro do Piauí Divulga o vaqueiro aí meu brother Vamos junto A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal Vigindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal Vigindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal Vigindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal Vigindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Alô, meu DJ Filma Santos Um oral de Tocatins Tá loucazinha Divulga nóis aí, meu brother Francinho Açosa Vaquei DJ Edner De Socorro do Piauí Vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor Eu amo você Vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor Eu amo você Francinho Açosa Vaquei Um grande olhar Do romance Alô, paixão São cinco horas da manhã Esperando você Estou carente de amor Eu amo você São cinco horas da manhã Esperando você Estou carente de amor Eu amo você Eu amo você Só quero saber Aonde está Aonde está Me liga por favor Eu vou te buscar Eu vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor Estou carente de amor Eu amo você Eu amo você Vou te buscar no paraíso São cinco horas da manhã Esperando você Esperando você Estou carente de amor Estou carente de amor Eu amo você 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 Só quero saber Eu amo você Vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor Estou carente de amor Eu amo você Eu amo você Vou te buscar no paraíso Seja onde for Sou carente de amor Eu amo você Eu vou te buscar no paraíso Seja onde for Estou carente de amor, eu amo você Mais um show exclusivo, com a qualidade DJ Ednei Amo você